O presidente da Câmara de Rezende aproveitou a presença da Ministra da Educação para lançar um repto que faria deste Conselho um território piloto na matéria de transferência de competências para o município na área da educação. Isabel Alçada mostrou-se receptiva. Nós estamos a analisar tudo aquilo que tem sido feito, com a Câmara de Rezende tem sido muito positivo, mas no quadro da transferência de competências estamos vivendo a analisar aquilo que tem sido feito nos vários domínios e estamos muito empenhados em aprofundar essa transferência de competências. A Ministra da Educação inaugurou o novo Centro Escolar de Rezende que acolhe crianças de seis jardins de infância e dez escolas básicas. Esta concentração de alunos de várias freguesias é assegurada com apoio do município. Esse foi o compromisso que tivemos com os pais, com os encarregados de educação e com as próprias escolas. E portanto, eu próprio percebo que muitas vezes há algumas coisas que estão mal explicadas. E nós tivemos a preocupação aqui em Rezende de explicar desde o início que as mudanças eram mudanças em que iríamos melhorar claramente o acesso à escola, o tratamento dos nossos jovens na escola e a sua condição enquanto aluno. Inaugurado esta segunda-feira, o Centro Escolar de Rezende funciona desde o início do ano letivo e custou mais de 2 milhões de euros.